Hoje eu estou aqui para perguntar para vocês também se vocês já compraram o panetone do seu pet O Thor está querendo comer a caixa aqui, ele está todo animado Eu já peguei aqui o pedacinho dele do panetone A marca não é tão importante porque eu nem conheço essa marca Mas o valor eu posso falar Eu comprei aqui no meu bairro Eu comprei e paguei R$ 5,95 O Thor está sentadinho ali Porque eu já ensinei ele a sempre esperar comida, petisco, o que for Eu ensino ele a ficar sentadinho Ele já mijou ali no chão Não posso brigar, eu tenho que jogar o vinagre ali no chão Vem Thor Olha, ele saiu correndo porque ele foi lá para fora mijar Eu fui mijar esse canto, vem Vem para cá Está sentadinho, né? O que é o seu panetone? Aqui foi um presente dele de Natal Eu não posso dar caixa que não ele vai estourar tudo Olha, o seu panetone Olha, o seu panetone Espera que eu vou te dar na sua boca Fica aí, fica Fica sentadinho Ele já bevorou um pedacinho de panetone Então, esse é o outro pedaço de panetone Calma Sem alvoroço para pegar o pedaço Pega devagarinho Isso Sempre eu dou carinho nele Para ele não ficar nervoso Quando dá comida para ele É isso aí, galera Deu uma boa tarde Boa noite Não sei, galera Não sei, vão ver o outro vídeo Mas este é o É o meu vídeo Doi Então Ele é trãozinho Até demais Mas ele Você deixa ele Come tudo Ele arranca até o taco do chão Aí Hum Hum